E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafa Gamestop. No vídeo de hoje eu vim trazer mais um vídeo aqui de atualização do software aqui do PS4 versão 11.00, né? É o papel de paridade de album aí de Resident Evil 4. É o Live Wallpaper, né? Aqui é como atualizar, né? Eu fiz um vídeo mostrando aí a atualização, o que há novidades sobre essa atualização. Diretamente do PlayStation 4, conectado à internet, você pode atualizar aqui. Eu estou aqui diretamente do site oficial da PlayStation para atualizar, essa é uma versão oficial. Lembrando galera que eu não trabalho para a Sony nem para a PlayStation, eu não recebo nada de ninguém por esses vídeos aqui. Eu venho na maior boa vontade de trazer para vocês vídeos para facilitar a vida de vocês, trazer a versão atualizada para quem está conseguindo atualizar diretamente do console. Para você já clicar no link, vai estar na descrição e no comentário fixado. Do Mediafire, super seguro, sem vírus, nem nada. Clicou, baixou, seguiu o passo a passo, não tem erro, né? Eu não ganho nada. Então eu só peço que você, se for novo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilha muito para ajudar, galera. Quem quiser apoiar o canal, tem várias formas. Eu vou já falar mais sobre isso em frente, mas eu vou deixar minha chave e pique de e-mail, que é rafagamesuporte.com. Qualquer valor é bem-vindo. Então galera, se você tiver alguma dúvida a mais, vem aqui, eu vou deixar esse site aqui. Pergunta a um especialista da PlayStation, clica aqui. Tem muita gente aí que está com dúvidas, que tem problema, tem cara que acha até que eu trabalho para a PlayStation, só que não, eu não trabalho. Aí você vem aqui e clica no botão abaixo para confirmar, entendeu? Para entrar em contato com o suporte da PlayStation. Se eu diminuir aqui o zoom, que eu acho que eu amendei demais o zoom da página. Que sumiu aqui as informações. Pronto, aqui dá a próxima e entendi. Aí aqui você coloca seu primeiro nome, seu e-mail e faz sua pergunta. De preferência você coloca o código de erro, né? Aqui o especialista da PlayStation vai responder você em mais ou menos um minuto, né? Aí para tirar suas dúvidas, né? Agora é o seguinte, se você trocou seu HD original da PlayStation, fez alguma alteração, aí realmente a sua não pode cobrir. Mas você entra em contato com eles aí para ver, né? Vou atualizar todos os meus vídeos que tem de atualização 10.71, que foi a última, né? Que era obrigatória até o momento essa aqui, eu não sei se é obrigatória, né? Hoje é dia 13 de setembro. Eu nem lembro quando é que foi a última atualização que foi lançada aí, né? Mas faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, muito pouco tempo mesmo. Mas mesmo assim, galera, eu vou deixar o link direto para vocês baixarem. Pode ver que já estou fazendo um upload aqui da versão 11.00. Quando você baixa, aí não vem do jeito que está aqui não, ó. Vem só o arquivo, ó. Esse aqui, ps4update.pub, né? Você baixa, vou mostrar como é que faz. Caso você queira fazer, aí você tem que criar, você mesmo, uma pasta aí com o nome ps4. Conheita tudo em maiúsculo que eu fiz aqui, ó. Aí dentro dessa pasta ps4 você entra. Aí tem que criar outra pasta com o nome update, é o update, né? Tudo em maiúsculo também, que significa atualizar em inglês, né? Tem que ser em inglês, porque se você coloca em português atualizar, vai dar erro. Não dá certo. Então eu coloco o nome update, vai por mim. Aí dentro dela é que você coloca o arquivo, que é o ps4update.pub. Pronto, só isso. Entendeu? Aí você pega essa pastinha, coloca na raiva do pendrive. O pendrive tem que estar no formato FAT32, muito importante, né? FAT32. Vai lá, clica com o botão direito no máximo do pendrive. Vê se está em FAT32. Se não tiver, formata ele em FAT32. Tem vídeo ensinando no YouTube como é que faz. Se não quiser ter esse problema todo, já vou deixar esse arquivo aqui, ó. Ps411.00.zip atualizado hoje por mim mesmo. Tá aqui que já vai com a pastinha. Ps4update criado e o arquivo dentro, ó. O jeito que tá aqui, pra vocês. A única coisa que você tem que fazer é clicar com o botão direito, depois que baixar esse arquivo e extrair, né? Extrair. Aí você já pega essa pastinha aqui, ó. Ps4update e o arquivo dentro, ponto. Aí você tem que extrair, né? Porque se você colocar o arquivo .zip, o ps4 não vai reconhecer. Tem que clicar com o botão direito, extrair, pegar essa pasta, copiar, ó. Copiar a pasta e colocar na raiz do pendrive. Digamos que aqui seja o meu pendrive. Vai estar aqui a pasta. Pronto. Aí eu vou lá no modo de segurança do ps4. E atualizo, né? Qualquer coisa, olha no YouTube como é que faz pra entrar no modo de segurança do Procession 4. Mas eu vou falar aqui em pormenores. Pronto, galera. Fez o upload. Ele tem 472,51 MB, né? Foi hoje essa atualização, ó. Podem ver que o arquivo antigo, que era 10.71, teve 2765 downloads, né? Que era quase 170 MB. Eu baixei a atualização diretamente pelo console e tinha 495. Achei até estranho, né? Aí tem aqui também o vídeo que eu fiz sobre como re-instalar o console, né? Mas isso aqui é pra atualizar, pra versão 11.00, né? As novidades vai estar no card aí. Vê o vídeo aí que eu vou deixar no card na descrição. Pra vocês verem as novidades dessa atualização. 11.00, né? Beleza. E o do PlayStation 3, né? Que é 4.90, já tem mais de 12 mil downloads. Diga aí. Somando só entre ps3 e ps4, teve mais de 15 mil pessoas que baixaram o meu arquivo aqui. Né? Muito obrigado. Mas chuta aí quem foi que ajudou com pelo menos um real. Ninguém, gente. Ninguém, entendeu? Então imagina aí, galera. Então se você quer fazer diferença, quer apoiar realmente, de verdade, quer... Que eu faça mais vídeos aqui pra trazer pra vocês aqui. Respondo o comentário de todo mundo, né? Ajudo mais do que a própria Sony e PlayStation, né? Muitas pessoas já foram no meu vídeo e disseram Rafa, rapaz, muito obrigado. Eu não tava conseguindo baixar. Baixei seu arquivo e deu certo, entendeu? Então, galera, apoie também. Ajude, entendeu? Seja diferente. Não seja igual a esses que só querem ser ajudados, né? Entendeu? Me ajuda aí. Bom, como atualizar o software do sistema no console do PlayStation 4? Para ter a melhor experiência com o PlayStation, certifique-se de que o software do sistema do PlayStation 4 esteja sempre atualizado com a versão mais recente, né? Aqui, ó, ensina que você pode baixar, né? Direto do console. Como atualizar o software do sistema do PS4 diretamente do console, né? Você pode ir lá, acessar configurações, como eu falei, selecionar a atualização do software do sistema e se houver um arquivo de atualização para uma versão posterior, ele será baixado automaticamente, né? O meu, ele faz isso automaticamente, né? Entendeu? Aí ensina também como reiniciar um download, mas o nosso vídeo aqui é de como baixar pelo PC, né? Atualizar o software do sistema do PS4 no PC e o Mac. Aqui, você clicando diretamente, ele já vai baixar o arquivo, ó. Clicando aqui, ó. PS4update.pup. É só você baixar, né? Mas eu já baixei, então eu não vou baixar. Mas se você clicar aqui em não baixar, clica com o botão direito do mouse e vai em abrir uma nova guia. Ele também baixa. Ou clica com o botão direito e vai em salvar o link como. Também dá certo. Essas três opções. Clicando diretamente em abrir nova guia ou salvar o link como, com o navegador Google Chrome. Que eu acho que é o mais utilizado por todo mundo aí, né? Mas a mecânica é a mesma. Clica no símbolo de mais aqui, ele dá em pormenores o que fazer. Mas só que, como eu falei, aqui está traduzida a página, né? Atualizar significa update, né? Se você pegar a palavra atualizar, for lá no Google Tradutor, ele vai traduzir para português como update, né? Deixa eu colocar aqui, detectar idioma. Colocar aqui para inglês. To update, né? Ou update, entendeu? Então você coloca o nome update porque é certeza. Não coloque to update, não. Coloca update. É porque o Google Tradutor não é confiável, não, né? Lembre-se que o Google Tradutor disse que o necromante tem carrapato, né? Diablo, né? Então, não confie. Bom, é isso aí. Coloca o nome update do jeito que eu fiz aqui, ó. Coloca o nome update que é certeza, não tem erro, entendeu? Então, se não quer ter esse trabalho e não evitar o erro, clica, baixa o meu arquivo aí e já vai pronto, né? Que vai estar no link do Mediafire. Pronto, galera. Muito importante, né? O pendrive tem que estar em FAT32, né? Para entrar no modo segurança. Ó, está aqui, ó. Inicie o console PS4 no modo segurança. Está aqui, ó. Mantenha o botão de alimentação pressionado e solte o após o segundo beep. Selecione atualizar a software do sistema. Selecione atualizar a partir do dispositivo de armazenamento USB. USB, ok. Se o seu console PS4 não reconheceu o arquivo, verifique se os nomes das pastas e arquivos estão corretos. Digita os nomes das pastas do arquivo usando letras maiúsculas, como eu falei. Pronto, galera. É isso, né? Vou deixar o link aí direto para vocês. Esse link aqui, ó. Que é a PS4 11.0.0.zip. Link do Mediafire. Clicou, baixou, entendeu? Extraia a pastinha PS4. Coloca na raiz do pendrive, né? Formatando em FAA32 ou HD externo. Qualquer dispositivo USB, mas que tem que estar no formato FAA32. Vai lá no Moto Segurança, como eu falei. Olha no YouTube, se não souber como entrar. Entendeu? E olha o meu vídeo aí do card, que vai falar sobre as novidades da atualização 11.0. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Problemas à parte, pergunta a um especialista da PlayStation. Vou deixar esse site aqui também para vocês aí. Então, pergunta a um especialista da PlayStation, porque eu não trabalho para a Sony. Infelizmente, não estou ganhando nada. Quem dera se eu ganhasse, né? Entendeu? E mesmo assim, eu ajudo vocês, né? Então, me ajudem também, galera. Não seja esse que só quer ser ajudado. Que só quer venha a ver em vosso reino de nada. Seja diferente. Faça a diferença, né? Bom, galera. Eu vou deixar na descrição e no comentário fixado o link para vocês baixarem. É isso, né? É isso. Eu acho que não tem mais o que dizer, né? Vou atualizar todos os meus vídeos aí. De atualização. Vai ter 11.0 em todos, né? No comentário fixado na descrição. Então, se for novo, se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha muito, galera. Porque dá trabalho para fazer. Aqui diz que... Pode ser formatado tanto em FAT32 ou XFAT, né? Então, mais FAT32 é mais garantido, né? Mais XFAT também dá certo, né? É isso, galera. O arquivo. Preste atenção se o arquivo não está renomeado com o número 1. Tem que estar do jeito que está aqui, ó. Pescoado, tap-date.pup, né? Mas, é como eu falei, né? Baixa o meu aí que o meu não tem erro, né? O meu já vai, ó. Desse padrão aqui, ó. Certinho. Sem erro. Atualização 11.00. Como fazer o download aí e colocar no pendrive, né? Da atualização. Beleza? Espero que vocês tenham uma melhora com essa atualização aí. Que corrija os erros das atualizações anteriores e que não tenha problema, né? Eu atualizei diretamente no console, graças a Deus, deu certo. Nunca teve problema, né? Beleza, galera? Um abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Rafa Gamestop. É nóis. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.